Ruptura, tá chegando, tá chegando o grande dia, sábado maluco, hoje ainda é terça-feira, sábado meu Deus, se começa uma nova era no Fortnite, mas sábado né, hoje é terça, já estamos, eu ia falar que já estamos ao vivo né, que loucura, já, 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 já. Já, já, já chegou a hora de me apresentar a loja, mas antes de me mostrar essa loja, já quero pedir pra você parar tudo, se inscrever aqui no canal, 1 ou 2k, não deixe teu like, o like é grátis, valorizei meu trabalho aí como um criador, não vai cair o seu dedo maluco e você vai ser me ajudando demais, me siga também no meu Instagram, link aqui na descrição, e o meu headset tá tudo enrolado aqui ó, tá, tá mais enrolado que namoro de cobra. Feito tudo isso, então vambora que eu atrasei 9 e 17, vambora, começou a semana das barganhas, Harry Kane, Tintagador, Tintagador, o jogo tá mais parado que a gripostra, meu Deus, lembrando, a live vai começar mais cedo hein rapaziada, fica ligado. Vambora, 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 vambora. Então isso tudo cara, vem aqui, usa o meu code espantalho, fortalece o trabalho aí, daquele jeitão hein. Pacotão Harry Kane, é o Kane e o Hells. 4 itens, 2,300, separadamente aqui a skin, voltou o pacotão Galaxy, 4 itens, 2,800, a skin, a picareta, envelopamento e paraquedas. O gato voltou, pacotão areias imortais, 4 itens, 2,000 V-Bucks, separadamente aqui a skin, raça de fumaça, envelopamento, potássio, frutos, picareta, pacotão salchichado. 1.600, 4 itens, a skin, acessório para as costas e ferramentos de coleta, emissária, lobo do mar, deixa eu ver. Temporada 8, isso aqui deve ser das antigas já, temporada 8 maluco. Jack Sparrow, da Shopee, 3 gestos, 1 picareta, vocalista. Eu ia falar que é do Travis Scott, permanece a cabra do demônio, a sessão Ida, esse aqui já veio, nada, 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 também nada de bom. Não, 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 Robocop veio ontem e não tem mais nada, não tem mais nada, a loja está grande, o jogo está parado, está chateado. Tá titi, gente, tá titi, tá titi com Fortnite, tá titi, não tem nada nessa merda desse jogo. Então é isso, né, rapaziada? Vídeo de loja é do dia 29 de novembro, espero que você tenha gostado, cara, se gostou, não se esqueça, se inscreva aí no canal, bom, deixa o seu like, já comenta também a sua nota e se você vai adquirir algum item da loja. Mais uma vez, esse aqui é meu code, vou deixar fixado aqui no comentário, fortalece aí, maluco, fortalece aí, cara. Então é isso, uma boa noite, se cuidem, fiquem com Deus, está chegando, o hype está como, né? Não passa nenhum wi-fi, quero gerar comigo. Fui!